Olá do canal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar para vocês de um fone de ouvido muito legal, que é o i2 GoPro. Esse som, ele, cara, ele é Bluetooth, esse fone de ouvido, ele tem um som, assim, simplesmente sensacional, além de ser muito robusto, né? Esse é um fone que você pode utilizar para atividades esportivas também. Esse é um ponto que eu gosto bastante dele. Estou aproveitando para deixar os links de referência dele aqui na descrição, dos preços mais baratinhos que eu consegui encontrar para esse modelo aqui no Brasil. Quem quiser é só acessar aí para poder dar uma conferida. Aproveita também, se você já adquiriu o seu, se você já tem esse modelo, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, tudo o que você está achando. Esse é um fone, galera, muito, muito legal e que tem um custo-benefício, assim, que eu acho sensacional. Por isso eu quis trazer aqui no canal, para vocês poderem conferir um pouquinho mais e entender um pouquinho mais sobre esse modelo de fone de ouvido. Outro ponto muito legal é essa parte do suporte, que faz com que o fone não fique saindo do ouvido, né? Você coloca na parte de trás do ouvido e você pode fazer corrida, tanto em esteira como na rua mesmo. Você pode fazer várias atividades que o fone vai ficar muito bem preso. E ele também é bem levinho, então esses são pontos bem especiais que eu queria compartilhar com vocês aqui do canal. Quem tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários, mas é um fone muito show, os links de referência estão todos aí na descrição, tá bom? Aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!